A balança comercial do mês de junho registrou saldo positivo de mais de 8 bilhões e 800 milhões de dólares. Esse valor representa 15,4% a menos na comparação com o mesmo mês do ano passado. Apesar do recuo, esse é o segundo melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 1989, só perdendo para junho de 2021. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia. No mês passado, o Brasil exportou mais de 32 bilhões e 600 milhões de dólares e comprou mais de 23 bilhões e 800 milhões de dólares. Tanto as importações como as exportações bateram recorde em junho. Segundo o Ministério, o recorde das importações e exportações deve-se ao aumento dos preços internacionais das mercadorias. No acumulado do ano, o superávit é de 34 bilhões e 246 milhões de dólares. Isso representa 8,2% a menos que o registrado de janeiro e junho do ano passado. Mesmo com esse índice, o saldo acumulado no ano é o segundo melhor da história para o período. Entre os setores que mais se destacaram estão o agropecuário, indústria de transformação e a indústria extrativa. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias. Ainda não é o segundo melhor da história para o período.